Bom dia. Bom dia a todos, pessoal do 24, ouvintes. A expectativa é das melhores. Paulo sempre foi uma cidade exemplar em termos de eleição. O nosso povo realmente é civilizado e tem o espírito da democracia. E a eleição significa isso, é uma opção que a lei nos dá, além de ser um dever cívico, mas é um direito, uma opção que a lei nos dá de estarmos aí elegendo os nossos governantes, os nossos legisladores a nível municipal, então é uma oportunidade ímpar, que tem que ser exercida por todos. E a expectativa, como eu disse, é de que tenhamos uma eleição tranquila, em paz, durante a qual o eleitor poderá votar de forma livre e consciente, expressando a sua vontade nas urnas. Será que o senhor fizesse uma avaliação do que foi feito até agora pela justiça eleitoral, pelos candidatos? Como é que o senhor considerou essa campanha? Se foi uma das campanhas com menos problemas aqui em nossa cidade? Acredito que sim. Acredito que tenha sido uma campanha das mais serenas e tranquilas. Em primeiro lugar, talvez por conta das restrições... Bom dia, que já estou na sede educatória, na sede da sessão eleitoral, e as campanhas não foram invasivas, não tiveram muitos problemas, se é isso, os candidatos também se comportaram de uma maneira tranquila, sem muitos problemas, sem muitas ofensas um ao outro. Ficou tudo, na minha opinião, dentro daquela normalidade de uma disputa eleitoral equilibrada, de uma disputa eleitoral que não chegou a partir para o campo das ofensas pessoais. É isso que a lei veda e é isso que nós esperamos dos candidatos. Com relação à justiça eleitoral, nós trabalhamos com afim. Toda eleição exige uma logística muito grande. Nós contamos com a comemoração não apenas dos funcionários do cartão eleitoral, que se dedicam sempre, mas contamos com o apoio do pessoal, dos funcionários que são requisitados, que são muito dedicados. Nós contamos também com o trabalho extraordinário dos mensários que são convocados. Muitos deles atuam de forma voluntária, se inscrevem voluntariamente. Estão aí dando esse exemplo de civismo, estão aí participando desse ato que é muito importante para o nosso processo democrático. Então, todos nós fizemos a nossa parte. Eu acho que os candidatos fizeram a parte deles. É exemplo de outras cidades que nós vimos, com tantos incidentes indesejáveis. E Bauru se importou de uma maneira muito serena, muito tranquila. Isso eu acho que é gratificante. Isso eu acho que é um sinal de cultura, de elevação do nosso nível cultural. E que isso me deixa muito contente. E também em relação a todo o pessoal que trabalha nas eleições, eu estou muito satisfeito por ver essa dedicação e esse empenho de todos. Bom dia, doutor João. Qual é o caminho agora da Justiça, junto com o Ministério Público, percorrendo as três zonas eleitorais, todas as escolas e o processo de fiscalização, caso haja algum caso de denúncia ou de irregularidade ao longo do dia? Aliás, só acrescentando nessa questão, doutor, hoje eu presenciei em frente à minha casa exatamente uma pessoa fazendo o pedido em voz alta para que se votasse em determinado candidato. Isso também não é permitido, não é? É, de forma nenhuma. Hoje, nós dizemos que hoje, eu costumo dizer, eu, que hoje é o dia do eleitor. Hoje o eleitor tem que votar de uma maneira tranquila, ele não pode ser aliciado, ele não pode ser pressionado, de forma nenhuma. Se aconteceu isso aí, se você tivesse nos avisado, nós teríamos seguramente enquadrado esse cidadão, esse eleitor aí, talvez aí, como você falou antes aí na conversa, talvez ele estivesse voltando aí de algum evento, né, já tivesse um pouquinho aí alterado, talvez por excesso de bebida, alguma coisa, coisa e tal. Porque se ele estivesse em sã consciência, acredito que ele não faria isso, porque a lei prevê hoje, para esse tipo de manifestação, ela prevê pena de seis meses a um ano de detenção, além de multa de cinco a quinze mil reais. Então, eu acho que a pessoa de sã consciência não faria isso, né. Hoje, no dia de hoje, nós estamos proibidos qualquer tipo de manifestação tendentes a induzir o voto do eleitor. Então, hoje estão proibidas as pariatas, as passeatas, a utilização de cabos de som, estão, está proibida a regimentação de eleitores, a famosa boca de urna, que nós temos esse termo até hoje na lei, e também qualquer tipo de veiculação, de propaganda por parte dos partidos e candidatos. Sujeitos, todas essas condutas aí, se eventualmente forem constatadas, elas estão sujeitas a essas punições que eu falei, pena de detenção, além de multa. No caminho de vir para o colégio, dos colégios para cá, pelo menos na região central, os colégios têm muito pouco, quase limpos, em relação a processos eleitorais anteriores, o que é muito bom do ponto de vista, inclusive, de ocorrência de acidentes, que já temos histórico disso na cidade. Como eu comentei a questão das denúncias, se eventualmente ocorrer, e o senhor agora há pouco atendeu, logo no início da manhã, o policial militar, sobre veículos que estão dentro da área de 100 metros com propaganda, para orientar, inclusive, quem está percorrendo o cartório eleitoral e quem vai se dirigir a esses locais até o dia, para que não gere nenhuma obstrução ao processo. É, estamos atentos aí, em todas as escolas nós temos o nosso pessoal de apoio, que estará nos passando a eventuais irregularidades. E lembrando aí que essa propaganda em veículos, nós até fizemos um trabalho em relação a isso, definindo que dentro desses 100 metros, dentro dessa área delimitada das escolas, nós não permitiríamos esse tipo de manifestação. Pelo menos nessa área aí, que nós consideramos que seja uma área que teria que estar isenta de qualquer tipo de manifestação de propaganda. Com relação aos santinhos, esse ano nós tivemos uma novidade, que a lei passou também a considerar como crime esse derrame de material de propaganda, que normalmente se verificou ao longo dos anos, em todas as eleições, nos postos de votação. Então nós fizemos um trabalho intenso em relação a isso, tanto orientando os partidos, os candidatos, como também fazendo reuniões com as polícias civil, militar e federal, a fim de que nós pudéssemos evitar esse tipo de conduta, que nós já, como você mencionou, já tivemos aí até incidente muito desagradável, que ficou conhecido nacionalmente em eleições anteriores. E, pelo visto, nós conseguimos algum resultado. Pelo visto, pelo menos eu não tenho notícias aí concretas de que tenha havido esse tipo de comportamento. Pelo menos nas escolas, na frente das quais eu passei no trajeto da minha casa até o cartório, eu não vi nenhum tipo de material de propaganda espalhado pelo chão, como nós costumávamos ver nas eleições anteriores. Pelo menos nas escolas, na frente das quais eu passei no trajeto da minha casa até o que eu passei no trajeto da minha casa. Pelo menos nas escolas, na frente das quais eu passei no trajeto da minha casa até o que eu passei no trajeto da minha casa até o que eu passei no trajeto da minha casa.